E aí galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um Madrigamers! É galera, a carta registrada já tem data certa pra acabar no Brasil todo. Agora já está super ultra mega confirmada a extinção da carta registrada para jogos e CDs, DVDs e mais outras coisas que a gente vai ver no vídeo aí. Eu já tinha postado um vídeo sobre isso, mas eu resolvi aqui mostrar mais umas coisas que agora está documentado. O fim da carta registrada. Antes de falar sobre isso, dá só aquele like. Se você estiver vendo o vídeo pelo Facebook, não dá o like só no Facebook não. Dá lá no YouTube também que ajuda bastante, beleza? Se a informação for legal e você curtiu o vídeo, dá aquele like pra nós aí. Beleza? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Então vamos lá. No último vídeo que eu postei, o pessoal falou muito, né? Ai, mas eu consegui mandar a carta registrada aqui na minha cidade. Ah, mas eu estou conseguindo enviar ainda. Gente, no primeiro vídeo eu expliquei muito bem. Algumas cidades já adotaram por não enviar cartas registrada. Beleza? Só algumas cidades. Mas agora tem data limite para o Brasil todo. A partir do dia 1º de junho não poderá mais ser enviado CDs, DVDs, cartuchos. Vou botar aí o documento na tela que eu consegui, tá? E vou ler ele junto com vocês aí, ó. Em razão da fragilidade apresentada no processo de postagem para serviço de carta, foram revisadas as regras de aceitação de conteúdo. Os trâmites para aceitação do blá, 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 blá estão em curso. As novas regras estarão em vigor a partir do dia 1º de junho de 2021. Ou seja, se você estiver vendo esse vídeo, não adianta botar... Ah, eu consegui mandar hoje. Ah, eu não sei o que lá o que é. Mas a app é... Cara, é a partir do 1º de junho. Eu recebo muita coisa por carta registrada, cara. Eu não gosto muito nessa modalidade. Porque realmente, como diz ali, em razão da fragilidade apresentada, a gente sabe que os correios não ajudam muito, né? Eu não vou dizer que são todos os funcionários. Pô, o carteiro lá que entrega lá em casa é gente fina pra caramba. Espera às vezes 10 minutos para entregar. Ah, quando tem problema, normalmente é quando muda esse carteiro lá, cara. Muita gente boa. Mas, cara, tem uns, cara, que chutam a parada, jogam de qualquer maneira. A gente já viu vários vídeos aí, né? Como todo trabalho, tem sempre um desgraçado que trabalha mal. Além das formas tradicionais de comunicação escrita, será permitida na postagem de carta somente a inclusão de cartões de plástico, débito, crédito, seguro, saúde, fidelidade, identificação pessoal e chip de telefonia. Sendo vedadas postagens contendo CDs, DVDs, fita cassete ou similares. Ou seja, chips, cartuchos, CDs, DVDs, ó. A partir de 1º de junho, já Elvis, já era. Beijo, ó. Beijo, já era. Vamos ter que partir aí pro ou mini pack, que eu tô brincando, chamando de mini crack. Vou mandar um mini crack aí. É, tem um mini pack. Cara, a GED Log tem umas paradas pra encomenda pequena também muito boa, hein, cara? Tá valendo muito a pena, tá? E isso, ou coisas grandes, vai ter que ser par aqui mesmo. Caramba, que tem também uns desgraços. Atos. Eu já soube de casos de gente que mandou console por carta registrada. Eu não duvido, cara, porque brasileiro é uma desgraça. Aí tá escrito aí, você sabe quais são os benefícios para os correios com essas medidas? Vão ganhar mais dinheiro, velho. O que eles querem é que tu faça, obviamente, por mini pack, por pack. Cresceu muito com essa pandemia, a galera ia enviar por carta registrada. O que eles fizeram? Vão arrumar um jeito de aumentar a receita, né, cara? Correio não é trouxa, né? Governo não é otário. Olha lá, reduzir a evasão da receita de objetos com valor mercantil enviado com carta registrada. Entendeu? Aumentar a receita dos segmentos de encomendas. Olha aí, ó. Aumentar a receita do segmento de encomendas. Eles querem aumentar a receita do pack e do sedex. Entendeu? Simplificar o processo de classificação entre carta e encomenda. Ou seja, a carta para eles é que é fininho, papel. Otimizar o tempo de atendimento. Isso não tem nada a ver. Carta registrada consome menos tempo. Porque o cara leva menos tempo a pesar, é um troço menor, do que obrigar o cara agora a enviar pacote. Eliminação da estampa de conferência do... Ah! Eliminação de etapa de conferência do conteúdo. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. A maioria das pessoas não conferiram. E a melhoria do processo de atendimento. O processo vai aumentar. Eles vão pegar aquelas caixas maiores. Vai aumentar. Isso aí é migué. Reduzir a quantidade de processos administrativos sobre o assunto da empresa. Claro, tem um monte de gente que ficava bolado e fazia processo administrativo por causa que... Ah, não aceitou minha carta. Blá, 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 blá. E ficava reclamando lá. Acredito que é isso que eles estão se referindo. O canal Madro Gamers aqui... Games aqui... Isso faz parte do gamer, né, cara? Embora nós estamos falando de correios e cartas e encomendas. Isso aí, pro retro gamer, é fundamental. E infelizmente agora vai aumentar muito o recebimento da gente que compra direto. Porque vamos ter que pagar uma taxa maior. Porque, cara, mesmo não curtindo muito carta registrada, eu recebia muitos CDs, DVDs e muita coisa assim. Até cartucho de Super Nintendo, cartucho de Mega Drive. Tudo por carta registrada. Isso aí é uma sacanagem, né? Mas fazer o quê? Estamos no Brasil. Agora eu vou começar a testar, comprar direto, fazer direto com a Jadlog. As últimas encomendas aí que eu comprei com o Felipe Brins, excelente vendedor. Beijo do gordo aí, Felipe. Ele me enviou direto aí com o Jadlog ter chegado muito bem. A Jadlog, pelo menos aqui em Santa Catarina, ela só dá uns migué. Tu vai lá no site e diz que entregou pra pessoa que enviou, a empresa que enviou achar que entregou no dia certo. Mas aí eles vão entregar dois dias depois. Entendeu? Eles mandam esse migué. Eles não querem assumir que perdeu o prazo. Mas entregam, pelo menos. Beleza? Então tá aí. A partir do dia primeiro do seis, ó. Beijo. Acabou. Carta registrada pra mandar esse tipo de coisa. Agora só vai poder mandar carteirinha de escola. Essas coisas assim. Chip de celular. Só coisa bem fininha, pequenininha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do gordo. Campeão.